Começou? Começou! Ei, jovem! Fala, família! Eu sou o David, que leva a mercadoria até vocês aqui em família com a Bar Música desejando um feliz natal e um próspero ano novo e que em 2020 seja um repleto de felicidade paz e muita alegria! Manda, jovem! Música Parem, pau, pau... Majestado! Música Tchau, tchau.